Angélico Vieira, o conhecido músico da banda Dessert, nascida na série Morangos com Açúcar, dá agora a conhecer o primeiro álbum a solo. A data de lançamento ainda não está definida, mas tudo indica que no final de setembro ou princípio de outubro, o álbum vai estar à venda. É um grande exclusivo TVI. Angélico Vieira deu a conhecer os dotes musicais com os Dessert ao longo de três anos e foi também durante esse período que arrebatou milhares de fãs. Depois aceitou participar numa novela musical no Brasil, onde durante um ano consolidou a vocação na representação e na música. Agora chegou a altura do músico lançar o primeiro álbum a solo. É um trabalho muito meu. Estou empenhado a 100%. Tu mesmo dedicado, 10 e 15 vezes. Sou eu. As letras são minhas. Tens ali um bocadinho de quê? Fala-me de géneros musicais. Aposto que tens ali uma mistura, não é? Tenho uma mistura, mas eu não me preocupei nisso. Não me preocupei em fazer um estilo musical ou ficar com o rótulo, percebes? As letras são minhas, as músicas são minhas, a produção. Trabalhei com pessoas que eu acho que acrescentariam alguma coisa ao meu trabalho, mas eu estou por cima disso tudo. Ou o Made by Angélico. Por isso é que está a demorar um pouco, mas acho que vai valer um bocadinho. Não tem problema, não preocupações. Eu tenho que viver em minha vida, mas cruzei-me com o morro de gira só. Essas coisas que eu tenho já há algum tempo, estou a aproveitar coisas novas, as referências que eu tenho musicais, desde pelos sítios onde passei, as minhas origens, percebes? Misturo muito. O Brasil. O álbum mistura muito. Passa-se desde as influências que eu tirei no Brasil, que eu digeri bastante coisas. Fui a muitos espetáculos, havia muita coisa, percebes? Apesar de havia muita coisa, desde as minhas origens africanas, eu ouço muita música desde muito novo. Então tentei conciliar estas coisas todas e criar um ponto de equilíbrio, que fosse eu que transmito isso. Atualmente, e quatro anos passados desde o começo da sua carreira, Angélico sente-se mais maduro e com maiores capacidades de trabalho. Fala do que o inspirou para escrever cada música deste álbum. São tudo histórias, histórias ou o que eu vivi, ou do meu conhecimento. Como assististe? Exato, de pessoas próximas, tem tudo a ver com isso, nada fundamentado. São coisas que eu constatei, que eu absorvi no dia-a-dia, desde pela minha vivência. Passa tudo por aí. Mas posso garantir que tem muita música para festa, muita desbunda, mas também tem músicas calminhas, para ouvir tranquilo e tal. A realização deste sonho está até breve, mas Angélico não esquece o grande projeto que o trouxe até este mundo. Eu adorei o projeto do deserto, eu adoro eles e vou muito bem com eles. Eu vim tentar lançar o álbum dele só, o três estudo de bom pra ele. Até tenho uma música com ele. Isso é uma coisa que vai ficar para sempre. Isso é uma coisa, isso é uma coisa, não é isso, nem mentira, nem mentira. Tem muitas coisas que o deserto me ofereceram e só fico agradecido a eles. E as pessoas estavam à nossa volta, funcionaram tudo isso. A avaliar pelo sucesso, desde que foi até hoje o grande projeto da sua vida, este primeiro álbum a solo do cantor, promete atingir o top de vendas num curto espaço de tempo.